O Senhor te guiará, Continuamente invadirá o alma em lugares secos e modificarás. Teus olhos no fim serás comum, Sai entregado de novo para o céu. Por as águas nunca faltam, Nunca faltam ir, Serás comum para o céu. Por as águas nunca faltam, O Senhor te guiará, Continuamente invadirá o alma em lugares secos e modificarás. Teus olhos no fim serás comum, Já me entregado, Por as águas nunca faltam, Nunca faltam ir, Serás comum para o céu. Por as águas nunca faltam. Amém. Amém.